TOTOLEC Vocês não tem ideia de quantas vidas o TOTOLEC Show já mudou. Na verdade, vamos ter um pouquinho de noção disso, conhecendo os ganhadores do dia 29 de janeiro. No Giro da Sorte, quinto prêmio, levando 5 mil reais, foi Ivoneide Miranda da Silva, de Cascavel. No quarto prêmio, Giro da Sorte, levando 5 mil reais, Robério Soares da Silva, de Calcaia. E agora, primeiríssimo prêmio, estamos aqui na Regional Henrique Jorge, para conhecer quem faturou 200 mil reais semana passada. Uma mega premiação para ele, Paulo Roberto. Tudo bem, cara? Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora. Bem melhor. Bem melhor, graças a Deus. Surpreso com essa premiação? Fiquei muito surpreso, mas eu acreditava. Eu compro há muito tempo e uma hora a sorte chega e a minha chegou, graças a Deus. Mas ela chegou assim com tudo, né, Pratito? Chegou com tudo mesmo, graças a Deus. Início de ano maravilhoso. E 200 mil reais? O que você vai fazer com essa grana? O que vai mudar na sua vida com o Toto Lec Show? Eu tenho uns compromissos aí que eu quero saudar e eu pretendo fazer isso e comprar um terreno aí para fazer essa parte aí. Bom demais. Ou seja, dívida vai lá para longe e tem um terreno para investir, para multiplicar essa premiação. Com certeza. É isso que eu pretendo fazer. Bom demais. E com 10 reais fazer tudo isso é que é bom, né? Muito bom, muito bom. Pode acreditar que uma hora dá certo. O Toto chega. Deixa eu te perguntar, aqui é de verdade mesmo o negócio? De verdade. Eu coloquei só meu nome e meu telefone, nem marquei e recebi a ligação segunda-feira de vocês. Aí é credibilidade, né? Muito, muito. Pode acreditar. Então aqui ó, cheque de verdade da Caixa Econômica Federal no valor de 200 mil reais. A mega premiação que o Paulo Roberto Santos vai receber aqui do Toto Lec, vai ficar feliz e comemorar a gente. Palmas que ele merece. É de acordo com o Toto Lec Show, Toto Lec Show.